Olá Juliana, muito boa tarde para você, para todos do JD. Olha, em Palmeira dos Índios a situação da saúde é crítica. Após 48 horas do fechamento da única UPA da cidade, o prefeito eleito e tomou posse no último domingo, o Júlio César, esteve na unidade de saúde e se comprometeu em resolver o problema dos pagamentos dos médicos, que estão sem receber há vários meses. Segundo o coordenador-geral da UPA, o Evandro Tavares, o município tem um débito com a unidade acumulada desde o ano de 2014, que já ultrapassa os 3 milhões de reais. E a situação está muito complicada. E após essa conversa entre o prefeito eleito e também o coordenador da UPA, os serviços foram reabertos ontem pela manhã. Olha, a redação dos 7 segundos recebeu imagens, um vídeo que mostra o momento de um grave acidente que aconteceu na manhã de ontem na rodovia BR-316, em Poços das Trincheiras. O saldo desse acidente deixou duas pessoas com ferimentos leves e duas gravemente feridas. A confirmação foi dada também pela Polícia Rodoviária Federal de que o condutor que provocou o acidente estava embriagado e tentou fazer a ultrapassagem quando colidiu com o carro. Mas o vídeo mostra que o motorista bate fortemente na traseira desta caminhonete. Uma colisão muito forte e acaba deixando gravemente uma jovem ferida. Todos foram conduzidos ao hospital local da cidade e depois para o HGE, em Maceió. E o acusado de dirigir o carro, que está embriagado, foi encaminhado ao hospital e ficou sob custódia da Polícia Civil. E a situação do Conselho Tutelar de Arapiraca não é fácil. Os dois únicos veículos que a entidade possui estão com problemas e isso tem dificultado o atendimento aqui na cidade e na região. O conselheiro Lázaro da Silva Lopes falou na nossa reportagem sobre esses problemas. Hoje o problema do Conselho Tutelar é a questão do carro. Nós não temos um carro adequado para atender a demanda. Nós temos dois carros que estão em situação precária. Então, nós já tivemos o primeiro contato com a nova secretária, com a nova gestão e nós estamos esperando eles tomarem ciência dos problemas do município para poder a gente sentar e resolver. Bom, são essas as informações de hoje aqui dentro do Jornal do Dia. Para mais informações, basta acessar setesegundos.com.br. Agora é com você, Juliana.